Olá pessoal! E nós trouxemos para vocês alguns avisos! Então pessoal, eu queria anunciar aqui previamente que nós vamos acabar com o canal! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Então pessoal, é um aviso rápido, um aviso curto e direto ao ponto, vamos lá! A gente não vai fazer vídeo em janeiro e o comecinho de fevereiro, vamos lançar vídeos só depois do carnaval! E quando voltarmos, vamos voltar com o trailer do canal! Então galerinha, o trailer do canal é basicamente um trailer, seus idiotas! Então pessoal, o trailer do canal basicamente vai ser uma apresentação muito bonita, tipo a E3 do canal! Vai ser o evento que vai mostrar as novidades, todas as séries desse ano e é isso! Vocês vão gostar, chame todo mundo para ver, chame seus amigos, mostre para todo mundo! Fora o trailer que vai ser a primeira coisa que vai ter no canal em 2017, vamos ter muita novidade boa para esse ano! Não projetos futuros, mas sim coisas concretas! Vamos realmente ter muita coisa boa esse ano! Coisas concretas, coisas realizáveis em 2017! Sim, será um ano abridor de águas! Divisor de águas em 2017! O 2017 vai ser um ano incrível! E é claro, não podemos esquecer nós do FC Cartoons, eu e ele, eu e eu desejamos a vocês um ótimo 2017! Fala aí, tá bom! Feliz 2017, que tudo seja de bom para você, para nós e... Adeus! Vamos voltar ao jogador que coube! Adoro esse cara verde!